Música Continuando a nossa festa aqui no Perfil Sertanejo, tenho o prazer de trazer a este palco pela primeira vez, Bruno Reis. Vou estar fazendo a apresentação de viola aqui pra vocês, hein? Música 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 Quem gostou, bateu pra magia, hein? Chimura, vai lá! Música O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou O lugar que tem tristeza Eu vou levar alegria Vou levar sinceridade Onde existe hipocrisia Vou levar amor sincero Onde existe falsidade Mas quando eu daqui sair Vocês vão sentir saudade Quem sabe canta comigo, vai lá Quem tem mulher que namora Quem tem murro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o muro empacador Eu corto ele na espora E a mulher na moradeira Eu passo o couro e mando embora Segura Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira E tem droleiro em brulhão Os prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra em crinqueira Eu dou de laço dobrado E pro joleiro em brulhão Os meus S estão quebrados Silva! Essa aqui vai pra as morena bonita, hein? Morena bonita dos dente aberto Eu vou no pagode, o aro e é certo Não me namoro e tão descoberto Eu sou casado, mas não sou certo O delude agora é tão esquisito Essa vocinha mostrando escambito As canelas lisas aqui nem palmitas Mostrar de hoje eu não facilito Eu, mas a minha mulher Fizemos a combinação Eu vou no pagode, ela não vai não Sábado passado e ela ficou Sábado que vem ela fica e eu vou O Hulk fugiu do laço Tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete Foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada Quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Ando duro na marreta Quem sabe, canto, vai lá! A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Quem gostou, bate palma, gente! Olha, eu vou cantar a última música aqui Eu vou cantar essa música aí Eu ofereci pra um amigo meu aí Que tá por aí É a música do viado, hein? Boa! Essa é a brava, hein? Segura essa então Vai lá, ó! Tem gente que conhece muita gente A gente não faz discriminação Tem gente que conhece muita gente Conhece o viado que tem cara de machão O viado é um cara tranquilo A gente sabe quando ele quer se abrir E quando a gente menos espera Tem um viado disfarçado por aí Tem um viado me olhando Agora tá disfarçando Agora ele tá sorrindo Tô até me divertindo Mas que viadão legal Ó viado, volta aqui Não corre não, hein? Mas não liga pra isso não Se você não é viado Vem cantar esse refrão Não corre não, hein? Tem um viado Tem um viado me olhando Tem um viado me olhando Ai! Agora tá disfarçando Agora ele tá sorrindo Tô até me divertindo Mas que viadão legal Ó viado, volta aqui Volta aqui, viado Mas não liga pra isso não Se você não é viado Vem cantar esse refrão Não corre não, hein, viadão Muito obrigado aí, gente Vou agradecer a todo mundo aí Que tá dando uma força aí O Acácio aqui é muito amigão meu Muito obrigado mesmo, viu? Olá, amigos Eu sou Celina E eu sou Adriana E nós somos As Marcianas Nós estamos aí Do Perfil Sertanejo com vocês, tá? www.perfilsertanejo E um beijo é das Marcianas Acessem Olá, meus amigos Aqui é o JC O Caipirão Passando pra convidar vocês Tem o Perfil Sertanejo Um encontro maravilhoso Que haverá na cidade de Franca No Espaço Madeira Lá estará vários representantes Da nossa música caipira Pessoas que fazem parte Da nossa cultura caipira Estaremos todos lá Convido você Leve a sua família E fique sabendo um pouquinho mais Sobre esse trabalho Perfil Sertanejo Para maiores informações Reservas de convites www.perfilsertanejo.com.br Um abraço do JC O Caipirão A todos vocês Valeu, até lá